batalha de kiwi ia ter morrido muito russo lá né cara morreu nenhum deles era inocente todos sabiam o que estava fazendo a gente estava aqui porque limpar os nazistas é mentira cara sabia que era uma invasão quem compra essa ideia é idiota entendeu mas o governo dizia que a gente estava indo salvá-los com os ucranianos então acho que essa desculpa não foi plantar se fosse capturar dizem que era para ter salvá-los ucranianos dos nazistas entendeu claro que foi uma lavagem cerebral fizeram mas todos envolvidos no primeiro ataque e os que estão atacando os ucranianos também sabe 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 muito bem que não é isso aí então eles não são inocentes então eles não são inocentes mesma coisa que os ucranianos também não são santinhos as mers que estão fazendo lá na rússia tem muita mers que estão fazendo lá na rússia não tinha que entrar lá cara eu acho que não tinha que ter entrado também isso eu concordo mas foi um tapa na cara da rússia foi e isso foi bonito entendeu você viu a cara do alemão do general alemão falando sobre isso era preciso um porra era nós para eu estar lá com aquela cara de pau no cu assim de bocó mano aquilo ali foi uma péssima ideia porque o russo vai fazer de tudo para tirar ele de lá não é claro que vai isso é óbvio que vai mas eu estou dizendo o ah já mandou tropas para cá vou mandar lá para o porto para cá vou mandar unidades para lá o mais rápido possível e aí aquela ponte aqui que está destruída não tem ponte cara tem um pontezinho tem um riozinho no caminho aqui mas é só sair sair o resto da cidade ó poxa não aí eu vou dar um rézinho na cadeira uma nova equipe de grenadier está pronta estamos prontos para a acertação e as duas equipe de grenadier estão prontos para a deploiar ela me olhou com uma cara de raiva está tudo bem cara de raiva? o que é a sua cadela? a cadela mesmo? então por isso ela quer ficar brabinha olha meu ovo uma nova equipe de grenadier está pronta vai lá cachorrar na rua aí e não quer ter respeito ainda isso aqui é a praia de dunkerk ou a desembarque? é o desembarque é a praia de dunkerk a nova equipe de grenadier está pronta a nova equipe de grenadier está pronta a nova equipe de grenadier está pronta e já estamos descobrindo onde que é nós temos a captura de ordem nós estamos aqui nós temos captura de um setor nós temos uma equipe de grenadier nós temos uma equipe de grenadier eu acho que você tem ordem isso já vai pra frente nem pensa só vai captura esse posto de combustível você está brigando ali na munição eu capturei combustível já dá suporte lá no combustível vai não toma essa porra droga lança chama droga não lança chama não louco sim burro não 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 pega reforço aqui pega reforço vamos lá não 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 aqui mesmo suporte fica aqui melhor infantaria leve bora mano suporte lá vai suporte na verdade todos vocês dão suporte aqui por que que tem um ta... ah eu sou um imbecil também não trava não trava não trava não pô agora é boa agora é boa achei que dava pra fazer alguma coisa não é relevante eles não capturaram porque tem um burro vamos lá o 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 precisamos retomar o combustível o 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